O jogador número 3 passa a bola para o número 2. E se desloca para o lado esquerdo, buscando o fundo da quadra. O número 2 passa a bola para o número 4 e se desloca também para o lado esquerdo no fundo da quadra. Quando o número 4 recebe a bola, o número 5 se desloca em velocidade para o lado direito no fundo da quadra. Neste momento, o número 4 passa a bola para o goleiro, que se desloca para a frente para receber a bola. Ao recebê-la, o goleiro deve conduzi-la e finalizar a gol. Com a progressão do goleiro, o jogador número 4 recua para o centro da quadra para fazer o equilíbrio defensivo. Com a progressão do goleiro. Com a progressão do goleiro. Tchau, tchau. 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 jogada, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança do arremesso lateral. O jogador número 3 fica próximo à área de meta, o número 5 fica um pouco mais à frente do lado direito da meia-quadra e o número 4 na meia-quadra de defesa, porém do outro lado. No momento da cobrança, o número 5 e o número 3 se desmarcam. O jogador número 2 faz um passe alto para o número 3, que faz um passe de cabeça para o goleiro. Simultaneamente, o jogador número 5 posiciona-se atrás do marcador do número 2 para bloqueá-lo. Quando o goleiro recebe a bola com as mãos, o número 2 desloca-se em velocidade paralelamente à linha lateral direita e recebe um lançamento longo do goleiro pelo alto. O número 5 recebe o lançamento e passa para o número 4 no segundo pau. Número 2 é o responsável pela cobrança do arremesso lateral. O jogador número 3 fica próximo à área de meta. O número 4 fica um pouco mais à esquerda na mesma altura do número 2 e 3 e o número 5 do lado direito, próximo à linha central da quadra. O número 2 passa a bola para o número 3, que faz um corta-luz, deixando a bola chegar até o número 4. Neste momento, o número 5 desloca-se, posicionando-se entre os marcadores do número 3 e 4. O número 4 realiza um passe para o número 5, que faz um corta-luz, deixando a bola passar para o número 3, que se desloca em velocidade para receber a bola no espaço vazio à sua frente. O jogador número 5, após fazer o corta-luz, projeta-se ao ataque para ser opção de passe. O jogador número 3, ao receber a bola e conduzi-la até próximo à área, poderá finalizar a gol ou passar ao jogador número 5 no segundo pau. Nesta jogada, o número 2 é o responsável pela cobrança do arremenso lateral pela direita. O número 3 posiciona-se pela esquerda próxima à área. O número 4 encontra-se no lado direito na altura da linha central da quadra. E o número 5, também pela direita, um pouco mais avançado. Quando o número 2 executa o passe para o goleiro, o jogador número 4 desloca-se paralelamente à linha lateral direita até próximo do jogador número 5, levando seu marcador. Neste momento, o jogador número 5 faz um bloqueio no marcador do número 4. O jogador número 4 faz uma mudança de direção para a esquerda, aproveitando o bloqueio de seu marcador. Simultaneamente a essa movimentação, o goleiro lança a bola para o jogador número 4 finalizar a gol, ou passar ao jogador número 5 no segundo pau. Nesse arremesso lateral, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança no lado direito. O número 3 posiciona-se no centro da quadra. O número 4 encontra-se do lado esquerdo e o número 5 mais avançado no corredor central. O número 4 desloca-se para o fundo da quadra pela esquerda e faz uma mudança de direção para o lado direito da quadra. Quando o jogador número 4, em seu deslocamento, se encontra próximo do número 5, este bloqueia o marcador do número 4. O número 2, então, faz um passe paralelo à linha lateral para o número 4, livre de marcação, chutar a gol, ou passar para o número 5, que após o bloqueio deslocou-se para o segundo pau. Nesse arremesso lateral, o jogador número 3 é o responsável pela cobrança no lado esquerdo. O goleiro posiciona-se no círculo central. O jogador número 2 posiciona-se pela direita próximo à linha central. O número 4 encontra-se mais avançado pela esquerda e o número 5 mais avançado pela direita. O jogador número 3 passa a bola para o goleiro, enquanto o número número 2 desloca-se em diagonal para o lado esquerdo da quadra, ocupando o lugar do número 4, que se desloca para o lado direito. Nesse momento, o jogador número 5 também se desloca para o lado direito, levando seu marcador. O goleiro, então, ao receber a bola, progride com ela, podendo finalizar a gol, aproveitando o espaço deixado pelos jogadores 2, 4 e 5, que puxaram a marcação. Nesta situação, o jogador número 3 volta para fazer a cobertura do goleiro. O jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 posiciona-se próximo ao círculo central pela esquerda. O número 4 encontra-se mais avançado. do goleiro. O jogador número 3 pous thinkingimi é pegoção. Legenda Adriana Zanotto 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 Quando o número 3 passa a bola para o número 4, o número 2 faz uma mudança de direção e aproxima do número 4 para uma tabela. O jogador número 2, porém percebendo a marcação sobre o jogador número 4 e não tendo possibilidade de uma tabela, faz uma rápida mudança de direção se deslocando para o lado esquerdo para receber um passe do número 4 paralelo à linha lateral. O número 2, o número 2, então recebe a bola desmarcado e finaliza a gol ou passa para o número 5 que se deslocou para o segundo pau. Penso lateral. o número 2 é o responsável pela cobrança, no lado direito. O número 3 posiciona-se próximo à linha lateral direita, um pouco mais recuado. O número 4 encontra-se do lado esquerdo da quadra e o número 5 posiciona-se na altura da marca do pênalti. O número 2 desloca-se paralelo à linha lateral sem tocar na bola e o número 3 desloca-se para fazer a cobrança. Simultaneamente, o número 5 recua para o círculo central e o número 4 desloca-se para o segundo pau. Neste momento, o número 3 faz o passe para o número 4 finalizar a gol. Neste arremenso lateral, o número 2 é o responsável pela cobrança no lado direito. O número 3 posiciona-se próximo à linha lateral direita, um pouco mais recuado. O número 4 encontra-se também inicialmente do lado direito e o número 5 posiciona-se na altura da marca do pênalti. Iniciando a jogada, o número 5 desloca-se para o fundo da quadra do lado direito e o número 4 desloca-se para o lado esquerdo da quadra na altura da linha central. Então, o número 2 ameaça um passe para o número 5 e desloca-se em diagonal para a esquerda em direção à marca de pênalti. Simultaneamente, o número 3 desloca-se para cobrar o arremenso lateral, executando um passe por cima para o número 2 finalizar a gol. O número 5 Nesta jogada, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 posiciona-se na marca de pênalti. O jogador número 4 encontra-se no lado direito e o número 5 posiciona-se no lado esquerdo. O jogador número 4 desloca-se após uma mudança de direção para a área de meta a fim de bloquear o marcador do jogador número 3. Em seguida, desloca-se para o segundo pau. Durante o bloqueio, o jogador número 3 rapidamente desloca-se para receber o passe do jogador número 2 para finalizar a gol, ou passar a bola para o jogador número 4 finalizar. O jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 posiciona-se na marca de pênalti. O jogador número 4 encontra-se no lado direito e o número 5 posiciona-se no lado esquerdo. O jogador número 4 desloca-se após uma mudança de direção para a área de meta a fim de bloquear o marcador. Durante o bloqueio, os jogadores número 3 e número 5 rapidamente deslocam-se para receber o passe do jogador número 2. Quando a bola chegar até o jogador número 3, esse realiza um corta-luz deixando a bola passar para o jogador número 5 finalizar a gol. O jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 está posicionado próximo à marca de pênalti. O jogador número 4 posiciona-se na linha da área de frente para o segundo pau e o jogador número 5 mais recuado no corredor central. O jogador número 3 desloca-se no movimento de meia-lua aproximando-se do jogador número 2, próximo à linha lateral direita. Simultaneamente, o jogador número 4 desloca-se para trás para fazer o balanço defensivo e o jogador número 5 desloca-se para a direita e faz uma mudança de direção entrando na área para receber o passe do jogador número 2 e finalizar a gol. Nessa jogada, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 está posicionado próximo à marca de pênalti. O jogador número 4 posiciona-se na linha da área de frente para o segundo pau e o jogador número 5 encontra-se mais recuado no corredor central. O jogador número 5 desloca-se para o lado esquerdo, levando seu marcador consigo. Nesse momento, o jogador número 4 recua procurando bloquear o marcador do jogador número 5. Quando o bloqueio ocorre, o jogador número 3 desloca-se em diagonal para o lado esquerdo e o jogador número 5 faz uma mudança de direção e desloca-se para o lado direito para receber um passe do jogador número 2 e finalizar a gol. O jogador número 5 desloca-se em diagonal para o lado esquerdo, levando seu marcador número 5. Nessa jogada, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 posiciona-se na marca de pênalti. O jogador número 4 encontra-se no lado direito e o jogador número 5 posiciona-se no lado esquerdo. O jogador número 4 desloca-se próximo à linha lateral direita com opção de passe aberto na ala. Simultaneamente, o jogador número 3 desmarca-se para receber um passe do jogador número 2. Então, o jogador número 2 passa a bola para o jogador número 3, enquanto o jogador número 4 faz uma mudança de direção para a esquerda. Quando a bola chega ao jogador número 3, esse faz um passe solado para o jogador número 4, que livre de marcação e de frente para o gol, recebe e finaliza. Nessa jogada, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 posiciona-se na marca de pênalti. O jogador número 4 encontra-se no lado direito e o jogador número 5 posiciona-se no lado esquerdo. O jogador número 4 desloca-se próximo à linha lateral direita com opção de passe aberto na ala. Simultaneamente, os jogadores número 3 e número 5 desmarcam-se para receber um passe do jogador número 2. Então, o jogador número 2 passa a bola para o jogador número 3, que faz um corta-luz, deixando a bola passar para o jogador número 5 finalizar a gol. Nesta jogada, o jogador número 4 desloca-se no lado esquerdo. Nesta jogada, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 posiciona-se na marca de pênalti. O jogador número 4 encontra-se no lado direito e o jogador número 5 posiciona-se no lado esquerdo. O jogador número 2 faz o passe para o jogador número 4 e, em seguida, inicia o seu deslocamento para o lado esquerdo da quadra. O jogador número 4 conduz e, em seguida, passa a bola para o jogador número 5. Quando a bola chegar até o jogador número 5, o jogador número 2 já deve se encontrar no fundo da quadra do lado esquerdo. Deste modo, o jogador número 5 faz o passe para o jogador número 2 e se desloca em diagonal em direção ao segundo pau. Simultaneamente, o jogador número 3 recua para fazer o equilíbrio defensivo e o jogador número 4, aproveitando o espaço livre, deixado pelo deslocamento do jogador número 5 e de seu defensor, desloca-se para a esquerda. O jogador número 2 passa a bola para o jogador número 4, que passa para o jogador número 5 finalizar a gol. Nesta jogada, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 posiciona-se na marca de pênalti. O jogador número 4 encontra-se no lado direito e o jogador número 5 posiciona-se no lado esquerdo. Tendo em vista a marcação por zona realizada pelo adversário, o jogador número 2 faz o passe para o jogador número 4. Simultaneamente, o jogador número 3 desloca-se para o fundo da quadra do lado esquerdo. O jogador número 4 passa a bola de primeira para o jogador número 5. O jogador número 5, juntamente com o jogador número 3, cria uma situação de superioridade numérica 2-1 no lado esquerdo da quadra. Deste modo, o jogador número 5 faz o passe para o jogador número 3 e desloca-se para o meio para receber a devolução e finalizar a gol. Deste modo, o jogador número 5, juntamente com o jogador número 5, juntamente com o jogador número 5. Nesta jogada, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 posiciona-se na marca de pênalti. O jogador número 4 encontra-se no lado direito e o jogador número 5 posiciona-se no lado esquerdo. Tendo em vista a marcação por zona realizada pelo adversário, antes da cobrança por parte do jogador número 2, o jogador número 3 desloca-se para bloquear o defensor do meio da marcação por zona, enquanto o jogador número 5 desloca-se para bloquear o defensor posicionando na marca do pênalti. Com estes bloqueios realizados, o jogador número 2 faz um passe por cima para o jogador número 4, que se desloca para receber o passe e finalizar de primeira gol. Música 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 Nesta jogada, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 posiciona-se na marca de pênalti. O jogador número 4 encontra-se no lado direito. O jogador número 5 posiciona-se no lado esquerdo e o goleiro no centro da quadra. O jogador número 3 desloca-se para o fundo da quadra do lado esquerdo levando seu marcador. O jogador número 4 desloca-se para a entrada da área na marca de pênalti. Simultaneamente, o jogador número 5, em mudança de direção, recua para fazer o equilíbrio defensivo. O jogador número 2 faz um passe para o goleiro, que se desloca para receber a bola e finalizar de primeira gol. Nesta jogada, o jogador número 5 é o responsável pela cobrança. O jogador número 2 posiciona-se depois da linha de fundo, fora da quadra. O jogador número 3 encontra-se no lado direito. E o jogador número 4 posiciona-se no lado esquerdo. O jogador número 5 ameaça o passe e desloca-se sem tocar na bola, para bloquear o marcador do jogador número 3. Simultaneamente, o jogador número 2 desloca-se para fazer a cobrança do arremesso de canto. O jogador número 2 passa a bola para o jogador número 3, que após ter seu marcador bloqueado, desloca-se para receber o passe. Quando a bola chega até o jogador número 3, o jogador número 4 desloca-se para o segundo pau. O jogador número 3 passa a bola de primeira para o jogador número 4 finalizar a gol. Nesta jogada, o jogador número 2 é o responsável pela cobrança. O jogador número 3 posiciona-se na marca de pênalti. O jogador número 4 encontra-se no lado direito. E o jogador número 5 posiciona-se no lado esquerdo. O jogador número 2 passa a bola para o jogador número 4, aberto do lado direito da quadra. O jogador número 4 devolve a bola para o jogador número 2, que vem de encontro à bola. O jogador número 3 recua para a defesa. E o jogador número 5 desloca-se para o segundo pau. Neste momento, o jogador número 2 faz o passe de primeira para o jogador número 5 finalizar a gol. O jogador número 5 desloca-se para o jogador número 6. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nesta jogada, o jogador número 3 posiciona-se de frente para a bola. O jogador número 2 posiciona-se um pouco à esquerda. O jogador número 4 fica aproximadamente na linha da bola, porém aberto do lado esquerdo. E o jogador número 5 está posicionado próximo à marca de pênalti. Simultaneamente, ao sinal do árbitro, o jogador número 5 recua em direção ao centro da quadra, levando seu marcador. O jogador número 4 desloca-se em direção ao segundo pau. O jogador número 3 ameaça a cobrança do tiro livre, porém desloca-se para a direita sem tocar na bola. O jogador número 2 desloca-se em direção à bola. Então o jogador número 2 faz o passe para o jogador número 4 finalizar a gol. O jogador número 4 desloca-se em direção ao centro da quadra, levando seu marcador. O jogador número 4 desloca-se em direção ao centro da quadra, levando seu marcador. O jogador número 4 desloca-se em direção ao centro da quadra, levando seu marcador. O jogador número 4 desloca-se em direção ao centro da quadra, levando seu marcador. O jogador número 4 desloca-se em direção ao centro da quadra, levando seu marcador. O jogador número 4 desloca-se em direção ao centro da quadra, levando seu marcador. O jogador número 4 desloca-se em direção ao centro da quadra, levando seu marcador. Jogador Número 3 Jogador Número 5 Jogador Número 5 Jogador Número 3 posiciona-se um pouco à esquerda da bola. O jogador Número 2 posiciona-se de frente para a bola. O jogador Número 4 fica próximo do primeiro pau. E o jogador Número 5 posiciona-se próximo ao segundo pau. Ao sinal do árbitro, o jogador Número 3 desloca-se em diagonal para a direita sem tocar na bola. Simultaneamente, o jogador Número 4 desloca-se, posicionando-se entre a barreira e o defensor que está fora da barreira, enquanto que o jogador Número 5 recua e se posiciona aberto no lado esquerdo, com opção de passe. O jogador Número 2, então, faz o passe para o jogador Número 4, que está de frente para o gol. O jogador Número 4 Nesta jogada, o jogador Número 3 posiciona-se próximo à bola do lado direito. O jogador Número 2 posiciona-se um pouco à esquerda da bola. O jogador Número 4 fica atrás da bola um pouco recuado. E o jogador Número 5 posiciona-se aberto à direita. Ao sinal do árbitro, o jogador Número 3 desloca-se para a direita sem tocar na bola, ficando na frente da área. O jogador Número 5 avança em direção ao segundo pau. O jogador Número 2 passa a bola para o jogador Número 3 e segue em sua direção. Simultaneamente, o jogador Número 4 desloca-se em direção ao jogador Número 3, um pouco atrás do jogador Número 2. O jogador Número 2 faz um corta-luz, deixando a bola para o jogador Número 4 finalizar a gol. O jogador Número 3